Paz no Senhor, amém? Glória a Deus Que povo abençoado nessa noite Se encontra reunido nessa casa Quero agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni Pela vida do pastor Guilherme Pastor Samuel Procópio Apóstolo Jarbas, é isso? Eu sou ruim de guardar nome, mas Apóstolo Jarbas está ali Os demais ouvintes, Deus abençoe Abra sua Bíblia comigo Ezequiel capítulo de número 37 Versículo é o de número primeiro Ezequiel capítulo de número 37 O versículo é o de número primeiro Diz assim o texto A mão do Senhor estava sobre mim E me carregou para fora no Espírito do Senhor E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos E me fez passar ao redor deles Olhe para cá Querido, querida O texto que nós lemos nesta noite É contraditório a qualquer ideia humana Porque na mente de qualquer cristão Enfrentar momentos de vale Ou passar pelo vale É sinônimo de uma ação do maligno Você pode ter ouvido alguém falar Que está no vale porque O inimigo se levantou contra ele Porque o inimigo está tentando destruí-lo E por isso que ele está no vale Só que o texto que nós lemos Ele se opõe a essa ideia Porque diz Que a mão do Senhor Não é a mão do inimigo Não são a mão dos acusadores Não é a mão de nenhuma outra pessoa A não ser a mão do Senhor Pega este profeta em espírito Porque o Senhor sabe quem vai colocar no vale E ele só coloca no vale quem está no espírito Então a mão do Senhor Pega Ezequiel em espírito E o coloca no meio de um vale E por incrível que pareça Ele coloca Ezequiel no meio de um vale Só que colocando Ezequiel no meio de um vale Ele não deixa e não permite Que Ezequiel fique parado Que Ezequiel fique sem se movimentar Que Ezequiel fique prostrado Que Ezequiel fique sentado Que Ezequiel fique abatido Que Ezequiel fique angustiado Não A mão do Senhor Que coloca Ezequiel no vale É a mesma mão que faz Ezequiel Marchar no meio do vale Eu vim liberar isso daqui Pra alguém nessa noite A mão do Senhor Te colocou no vale Só que nesse vale Ele não te colocou Pra te ver prostrado Pra te ver parado Pra te ver desanimado Pra te ver abatido Foi Ele quem te colocou no vale E no meio desse vale Ele está dizendo Anda Marcha Porque quem eu chamei Até no vale tem que marchar Até no vale tem que caminhar Até no vale tem que passear Esse vale É na pôr-me da Kandauacé Me fez Andar Ao redor Veja A mão coloca no vale E é como se o próprio Deus estivesse dizendo Está no vale Mas te movimenta Está no vale Mas eu quero te fazer enxergar Está no vale Mas eu quero te mostrar Como que está o vale Então você Eu te coloquei no vale Mas eu quero te mostrar O cenário que está O vale Por quê? Porque primeiro eu te mostro O cenário Pra depois te mostrar O que eu vou fazer Primeiro eu te faço Caminhar no cenário do vale Cheio de ossos Pra tu ver Que quando você sair desse vale Você pode ter entrado nele E ter ossos secos Ossos sequíssimos Mas quando você sair desse vale Você vai ver que ossos Se formou um grande exército Se colocou de pé Em posição de soldado Eu vou pra Anácia Eu libero e pego a minha oportunidade A palavra é objetiva Pra alguém Eu não sei da maneira Que você Deixou a sua casa Deixou em cenário de ossos Está tudo sequíssimo E tu disse Senhor Eu vou no culto Mas não creio mais Eu vou no culto Mas é só o Senhor Que pode fazer E o Senhor Que pode fazer Manda eu liberar Pra alguém daqui Ele vai colocar Osso de pé Como exército Como exército Como exército Começa Está no vale Caminha Está no vale Marcha O mesmo que te colocou no vale Sabe que você aguenta o vale Quem levou Jesus pro deserto? Foi o diabo Foi o diabo? Foi o diabo? Foi o espírito Colocou Jesus no deserto Porque sabia Ele aguenta Tem fera no deserto? Ele aguenta Vai ter fome? Ele aguenta O importante não é como ele vai entrar no deserto O importante é que dentro do deserto O anjo do céu vai descer Para servir quem venceu o deserto O Senhor sabe aonde te colocou E aonde a mão dele te colocou Não tente correr Não tente fugir Não tente escapar Não tente Porque a mão dele nos coloca em um lugar E nós começamos a dizer Não Poderia estar em outro lugar Ele me colocou no lugar errado Na verdade Ele te colocou no ambiente certo Você que não enxergou Que nesse ambiente Ele não te colocou Para ficar parado Ele te colocou Para você caminhar Você recebe isso ou não? Aplaude bem forte ao Senhor Jesus